Quão seguro é viajar ou morar no Paraguai? Mais tem mais chapada, tem uma reporante com a convidêope. Eu me chamo Julio Alfonso, sou professor de Guarani e aqui neste canal eu ensino a língua Guarani. Também falo sobre morar, emigrar, viver no Paraguai com todas as suas liberdades garantidas. Você que é um conservador, principalmente de direita, e quer ter as suas liberdades garantidas, Paraguai é o seu destino certo. Vamos lá então falar hoje sobre segurança, viver com tranquilidade, o quão seguro é viver no Paraguai. E nesta ocasião a gente vai trazer sim uma playlist sobre todas as cidades, suas peculiaridades. Vou trazer cidades que você nunca nem ouviu falar e são cidades boas, autônomas, para que você possa também começar a empreender. Para quem não sabe, Paraguai é um país para empreendedores, empreendedores libertos, com suas liberdades garantidas e os seus direitos preservados. A sua liberdade de expressão vai ser sempre garantida e você terá o exercício da sua liberdade em plenitude vivendo no Paraguai. Hoje eu trouxe aqui anotado, estou aqui em frente ao meu computador, sobre Assunción. Então vou estar olhando para cá e vou estar lendo. Então vamos falar por cidades, a segurança de viver em qualquer cidade do Paraguai. E hoje vamos falar especificamente por Assunción. Quão seguro é viver em Assunción ou viajar em Assunción? Vocês sabem que Assunción é a mais conhecida, é a capital do Paraguai. Assunción tem cerca de 600 mil habitantes, pouco menos, pouco mais, não sei exatamente a quantidade de habitantes. E a sua população, digamos assim, Assunción é uma cidade jovem, uma cidade que é composta por 65% de jovens com menos de 30 anos de idade. Então é uma cidade nova, é uma cidade de jovens. Então ali estão concentrados a maioria dos jovens que querem começar a sua vida a empreender. E você que está aqui do outro lado, que tem uma vasta experiência de começar negócios novos, marketing digital, coisas diferenciadas que você pode estar levando ao Paraguai a sua oportunidade, num país jovem, que você vai envelhecer junto com eles e enriquecer ao longo da sua trajetória, dos passares da sua idade, do avanço da sua idade. Então é uma cidade jovem, com menos, tem menos de 30 anos, 65% dos habitantes. Eu estou olhando aqui porque eu escrevi aqui. Nos fins de semana, a maioria dos negócios fecha. O centro da cidade pode parecer bastante deserto. Eu escrevi assim, desta maneira. Então, nos finais de semana, a cidade fecha, os negócios, o centro da cidade fecha, pode parecer uma cidade deserta, mas é uma cidade tranquila. Assunción não possui muitas atrações turísticas conhecidas, mas os viajantes podem encontrar o que fazer aqui. Então, tipo assim, Assunción não possui muitas coisas conhecidas turisticamente, mas pode-se achar muitas coisas para beber aqui. Para beber não, né? Para fazer aqui. Olha aí, eu já falando de bebida, né? Assunción também, todos os meses de julho, de julho, julho, né? Em Assunción, tem uma feira comercial com estandes de exposição, comidas, músicas e bebidas. Então, lá é uma excelente oportunidade, uma excelente forma de você aprender sobre o que se passa no país. Os expositores variam de fornecedores agrícolas a fabricantes de bebidas. Então, todos os meses de julho, tem uma feira comercial com estandes de exposição, que são sobre comida, bebidas e músicas. E também temos expositores que variam desde fornecedores agrícolas e fabricantes de bebidas. Então, a gente vai ter lá a expo agrícola, a expo da bebida, a expo da comida, a expo da música. Tudo você vai ver no mês de julho em Assunción. Então, você está gostando desse vídeo? Você tem interesse de ir ao Paraguai? Se você tiver interesse, eu posso te ajudar aqui em algumas dicas de novas cidades que vou trazer no próximo vídeo. Então, eu vou pedir aqui para quem está assistindo e quem tem realmente interesse vai assistir esse vídeo até o final. Vou pedir para vocês comentarem aí quais cidades, ou seja, se vocês querem que eu traga nome de cidades aqui no canal para falar para vocês sobre a vivência no Paraguai. Continuando aqui. A cidade possui muitos edifícios históricos, museus e jardins naturais com flora e fauna únicas. É muito interessante. Possui mesmo muitos edifícios históricos e museus. Por exemplo, a Casa da Independência, Palácio de los López, que é onde o presidente fica, né? Também tem o Panteão de los Ceros. O Panteão de los Ceros é onde está ali o caixão do Mariscal Francisco Solano López, que foi da guerra. E tem, entre outros, eles ali. Tem vários outros museus interessantíssimos. E Assunción, vale muito a pena você passar por lá e pesquisar. Eu vou trazer um dia só sobre atrações turísticas sobre Assunción. E também ela tem uma flora e uma fauna única. A gente tem ali o rio Paraguai bordeando Assunción. E temos também as costaneiras que rondam o rio Paraguai ali, que faz ali a orla, digamos. A costaneira seria como se fosse a orla do rio Paraguai. Temos prainha também no rio Paraguai. E temos porto também no rio Paraguai, que saem dali e vão em direção ao Mar de la Plata. Agora vamos aqui para o tópico de avisos e perigos em Assunción. Avisos e perigos. Risco geral. O risco geral é médio. O que seria um risco geral? E eu trouxe aqui escrito e vou lendo e vocês vão acompanhando comigo. Assunción é uma das cidades mais seguras da região. Assunción es una de las ciudades más seguras de la región. É uma das cidades mais seguras. Que você vai se sentir mais seguro. O maior perigo pode trazer... Então agora nós vamos ver o que é o perigo. O aviso é médio. O risco geral é médio. Então você não tem um grande risco. É médio. Em todo lugar existe esse risco. Então aqui em Assunción falamos no Paraguai que é a cidade mais segura na região. O maior perigo pode trazer pequenas fraudes e subornos de funcionários do governo. Olha só o perigo que é. Pequenas fraudes e subornos dos funcionários do governo. Quer dizer o quê? Por exemplo, você está lá, um policial às vezes te para, você está meio assim, meio errado. E às vezes vão querer te subornar. Isso também foi corrigido muito ao longo do tempo. Hoje em dia existem leis mais pesadas sobre isso para não incomodarem mais. São aquelas pessoas que tinham aquele hábito. Mas o Paraguai é seguro. Então fala assim, tente também, está aqui dando uma ideia, tente não caminhar nas áreas remotas e pobres da cidade e não se demore nas ruas tarde da noite. Também vale a pena se preocupar com a vacinação contra certas doenças antes de viajar para Assunción. Isso é interessante. Não é que você é obrigatório a se vacinar, apresentar vacina, mas é bom sempre se prever, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, então você tomou a vacina. E olha só o que é o risco geral lá no Paraguai. Todo geral de risco que você pode ter lá pode ser subornado, levar a umas pequenas fraudes de agência de trânsito, subornado por funcionários do governo. E aí fala que, tipo assim, tentar não caminhar pelas áreas mais pobres, assim, isso aí também é muito relativo. Eu já estive em Assunción, já andei por lá, ninguém vai mexer contigo. Isso aqui é só uma coisa que é tipo uma alerta, um aviso em perigos, né? E outro perigo que você pode ter é de certas doenças. Por exemplo, já vi episódio quando foram para a minha cidade, em Irarovana, para quem não sabe a minha cidade paraguaia, sim, sou paraguaio, sou nativo, mas moro no Brasil há 16 anos e tenho orgulho de falar o português da forma que falo com vocês. E para você que fala espanhol, que quer aprender português, entre em contato comigo, pede lá nos comentários que eu te ensino também o português. Da mesma forma que eu falo, vocês também aprenderão a falar português. Então é bom tomar uma vacina contra a febre amarela. Por exemplo, o meu testemunho, íamos ao Paraguai, pessoas que iam para lá, por exemplo, bebiam água e davam dor de barriga. Então a pessoa colocava o limãozinho na água e acabou, né? Risco em transportes e táxis também é médio. O transporte público é considerado bastante confiável no Paraguai. Mas nem sempre pode ocorrer dentro do prazo. Isso aí é normal, até que no Brasil, né? Tipo, você tem lá o transporte público, o ônibus vai passar tal hora, ele passa 10 minutos atrasados, 12 minutos, 20 minutos. Isso vai depender muito da situação. À noite é melhor não andar nele e sempre cuidar da carteira e da bolsa nos transportes públicos. Lá no Paraguai, uma época, existia muito chamado Cavalho Louco. Olha só o nome, né? Cavalho Louco, que são os caras que batiam a sua carteira e saiam correndo, né? De Cavalho Louco. Existia até uma piada sobre isso. Hoje eu não sei como está, porque eu trago aqui informações, mas talvez a realidade esteja mudando, o povo está despertando mais, está vindo uma geração mais nova, mas sempre vão ter esses filhos da mãe que fazem isso, né? Então, vamos lá. Os táxis são uma excelente forma de se locomover pela cidade, mas certifique-se de especificar o preço da viagem antes de entrar no carro e usar apenas serviço de táxis licenciado. Isso também é um probleminha recorrente no Paraguai. Existem táxis licenciados e existem os táxis clandestinos. Por exemplo, você chega em Ciudad Leste e quer viajar para outras cidades, como Catuete, na época. Hoje eu não sei se ainda é assim, mas acredito que seja. Existe lá um carro chamado Caldina, que é muito parecido com um Paleo Weekend aqui do Brasil. E esse Caldina, olha só o que eles faziam. Uma vez eu viajei e falo por isso. Eles colocam cinco pessoas no banco de trás, duas ali na frente, uma do ladinho da outra apertada, o passageiro do lado, e mais duas pessoas no porta-mala de cumprir, um do lado do outro sentado. E quanto mais tem, vai chinela, 140 por hora, para poder chegar lá e voltar de novo. Então, é meio tenso o negócio, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas você que é uma pessoa direita, uma pessoa conservadora de direita, você não vai escolher caminhos clandestinos. Você vai querer também educar as pessoas. Então, você vai falar, não, eu quero um táxi que é confiável. Ou mesmo só assim, eu quero tudo que é confiável, né? Principalmente terreno. Eu estou vendo para comprar um terreno lá no Paraguá. Entrei em contato com a imobiliária, fiz tudo certinho, vou adquirir o meu primeiro terreno. E estou muito feliz, se vocês quiserem saber também sobre terrenos de 250 reais por mês, há tantos por mês parcelado, é uma ótima oportunidade também de investimento. Então, procure sempre uma dica. Vai entrar no táxi, fala, quanto que vai ser a passagem daqui até lá? Aí você chora um pouquinho, porque os caras também veem que é estrangeiro e enfia a faca. Então, isso existe em qualquer lugar, tá? Capitalismo é assim mesmo. Então, o cara vai querer te jogar lá em cima para te dar o desconto, né? Isso também é risco médio, risco em transporte e táxis. Então, sempre procure também usar táxis licenciados. E hoje também existe o Uber, essas coisas, né? Então, vamos lá para outro. Risco de abatimento de carteira. Risco de abatimento de carteira, isso é alto em Assunción, tá, gente? Os batedores de carteira são comuns em Assunción. E você pode se tornar uma vítima mesmo em cruzamento. Frequentemente, os golpistas andam de motocicletas e pegam bolsas e itens pessoais diretamente das mãos das pessoas. Cuidado com essa manobra e não carregue mais do que a quantia necessária de dinheiro. Então, você vai lá... Hoje em dia também isso é muito relativo, né? Todo mundo tem dinheiro no cartão, na conta, tem em Bitcoin, todas essas coisas, né? Então, por exemplo, você vai lá em Assunción, você tá com a sua carteira, cambia o seu dinheiro. Tome cuidado, não ande exibindo. Celular na mão, carteira... Todos os cuidados que você deva ter, você já deve estar acostumado com isso aqui no Brasil, que é muito mais alto. Lá também é alto, mas é coisas muito, assim, relativa, né? Tem pessoas também que é muita frescura, né? Nunca foi roubado, mas mete a boca. Ai, que não sei o quê, que não é seguro. Eu mesmo aqui no Brasil nunca fui roubado. Mas eu sei que não tem muita segurança. Mas eu nunca fui. Nunca tive essa experiência. Então, eu posso ver o lado bom, posso dizer assim, não, aqui realmente não tem tanto, assim, como falam, né? Já tem pessoas que foram roubadas muitas vezes. Mas aí o porquê? Você que é mulher, sai lá na rua, lá com a bolsa de 3 mil reais pendurada, com o celular com o iPhone de 7, 8 mil na mão andando, claro que vão te roubar. A sua ostentação é maior do que você, por exemplo, andar comumente igual eu, com porchetinho, com uma roupa normal. Ninguém vai te olhar, não é verdade? Então, depende, fala assim, né? A ocasião causa o ladrão, algo assim. Não sei como é que é bem essa palavra. Depois vocês me falam aí. A ocasião faz o ladrão, acho que é isso, né? Então, é isso, a ocasião. Se você sair com um carro, por exemplo, eu tenho um carro que eu ando no dia a dia, é um carro todo descascado, sem pintura. Ninguém nem olha para o meu carro, fica na rua, ninguém nem quer roubar. Agora você, por exemplo, sai com a camisa de 500 reais, um sapato caro, correntinha toda exposta aqui no meio da rua. Claro que vão te roubar, não é? Eu acho que não, tipo assim, não estou dizendo que você não tenha que ter, mas tem que ter essa consciência. O brasileiro, às vezes, ele gasta muito com coisas muito superfluas para os outros verem, não para ter a sua vida feliz. Então, lá no Paraguai, você vai ter a sua vida feliz. O importante é você ter a sua felicidade com a sua família, viver em paz, conservadorismo, é isso, né? Não exibir a sua riqueza. Ah, eu sou rico, não sei, né? Não é verdade? Então, você não terá risco nenhum se você, sabe o que? Andar de boca fechada, porque no Paraguai também é o país das maravilhas, mas também é o país do tráfico. Passa muito tráfico de droga. Mas se você não viu nada, você fez a sua parte. Quem é errado, não adianta você querer distorcer o que é errado, a não ser que Deus venha e faça uma obra na sua vida. Mas se Deus também não te falar para você anunciar algo para Ele, você fica quieto no seu canto. As coisas, gente, são individuais. Como fala, eu sirvo a Deus e eu sou um servo de Deus. Eu procuro sempre buscar, servir a Deus, ler a Bíblia, que é o maior livro do nosso entendimento para quem, inclusive, é conservador. Somos pós-vida e somos conservadores, conservamos as coisas de Deus. E fala assim na Bíblia, que tudo é individual, a salvação é individual. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão não vai te dar. E a mesma coisa, a segurança é individual. Se tiver alguém do seu lado e você acontecer qualquer coisa contigo, a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é querer se proteger, porque ela tem a sua individualidade. Então, a maior proteção que você possa ter, silêncio, olhos fechados, centrado, sem exibicionismo, sem, como é que eu posso dizer para vocês? Sem querer esbanjar o que você tem. Tudo bem que você tenha, você pode ter milhões, mas para que mostrar para todo mundo? Precisa isso, né? Ah, eu tenho, mas eu tenho que mostrar que eu tenho. Para quê? Eu, principalmente, se você tiver 50 milhões de reais, não interessa o que você tem. E eu trago aqui coisas para que você possa viver a sua vida. E a gente fala sobre enriquecer no Paraguai. Mas eu não falo somente da riqueza do dinheiro, de ganhar muito dinheiro. Não. Da riqueza de você viver a sua vida em paz, a sua riqueza intelectual, a sua riqueza, a sua paz espiritual. Os seus pensamentos, o que você pode ali fazer fugir desse país que está virando aqui uma casa da mãe Joana, digamos assim. Todo mundo faz a farra e a gente é que paga o pato, né? O preso ali, ali na cadeia, toma iogurte, come bolacha. E às vezes eu não tenho dinheiro para comprar iogurte para o meu filho porque eu pago o imposto que compra iogurte para o preso. Olha só que inversões de valores. Então essas coisas você não vai ter no Paraguai. Você vai estar tranquilo. Vou até tomar um café aqui depois. Agora fiquei nervoso. Brincadeiras. Bom, então, em qualquer lugar do mundo, se você não se exibir, não mostrar a sua correntona grossa de ouro, a sua bolsa de 5 mil reais, 10 mil reais, seu óculos de 3 mil reais na rua, que os ladrões sabem se, sabem diferenciar o que tem valor e o que não tem. Um iPhone de 8 mil na mão e andando e pá, e se exibindo. Perfume caro. Lógico, perfume é gostoso. Até tem um perfume carinho aqui, né? Até fui até, tipo, chamado a atenção por ter comprado esse perfume. Mas era o meu sonho de muito tempo, comprei um perfume caro, né? Então essas coisas é muito pessoal. Também não quero aqui que você venha aqui e meter a boca em mim. Ah, mas eu gosto, eu vou usar. Tudo bem, se você gosta, você usa. Mas o risco é por sua conta própria, né? Eu mesmo não tenho luxo nenhum em exibir nada. Se eu tiver uma camisa, eu visto ela e pronto. Um sapato, eu visto ela e pronto. Pra que que eu vou ficar me exibindo com bolsa de 5 mil reais? Não. 5 mil reais pode... Quantas pessoas que estão ali, por exemplo, que tem... Porque se é assim, se você é um conservador e você é pós-vida, você não vai querer que os moradores de rua morram. Não é verdade? Ou estou falando coisa errada? Quantos moradores de rua que não tem oportunidade? Você pode dar uma oportunidade pra aquilo ali. E na palavra, quem é conservador é cristão, não é? E o cristão, ele tem que ter amor. Então, quantas vezes você está debaixo do seu telhado e a pessoa lá passando fome na chuva e você não procura entender o que se passou com a pessoa. Somente vem a palavra de julgamento. Não, está assim porque é vagabundo. Às vezes, não. Está ali na rua, talvez escolheu aquela vida. Você nem sabe o porquê, o que se passou na sua vida, qual foi o motivo dela fazer isso. Porque a nossa vida é um estalo, gente. A nossa vida é um fio. Qualquer coisa, pap, rebenta, né? Então, pense bem, você é um cristão, ajude também essas pessoas. Não que você vai dar dinheiro, mas, tipo, ajuda. Tenta conhecer essas pessoas. E, afinal de contas, cristão é ser isso. É amor, amor de Cristo. Todos os seres humanos somos filhos de Deus. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, esses 5 mil reais que você gastaria na sua bolsa, que tal você comprar uma bolsa de mil, né? E colocar 4 mil numa obra de caridade? Você não, cristão conservador. Olha só. Porque, às vezes, a gente é conservador da boca para fora. Mas, quando chega a essência, ah, eu vou ajudar nada, estou fora. É cristão conservador, mas não dá um centavo para ninguém, não ajuda ninguém, né? É complicado, mas vamos lá. Então, isso é bom refletir também, né? Cuidado com essa manobra e não carregue mais do que a quantia necessária de dinheiro. Tipo assim, ah, eu tenho lá, uma vez eu viajei com um amigo que ele recebeu um dinheirão, acho que ele recebeu 10 mil reais. Ele chegava no lugar para pagar, ele tirava o bolo de dinheiro do bolso e ia passando e... E dava lá os 10 reais. Tipo, queria mostrar que estava com dinheiro. Para quê, né? Talvez era um ego da pessoa, a gente não sabe, né? Risco de desastres naturais. Em Assunção também é médio, o risco de desastres naturais é médio. Assunção está sujeita a uma variedade de perigos naturais, principalmente enchentes e secas sazionais. Surtos de várias doenças também ocorrem nessa cidade. Explore os arredores antes de sua viagem aqui. Então, está falando para você explorar os arredores, conhecer... Não somente, porque assim, uma cidade, ela não é composta só de prédios lindos e coisas históricas. Mas tem também os periféricos, né? Que moram ali em volta, que realmente sustentam a cidade. Porque assim, a gente fala, poxa, né? A cidade é rica, que nem Dubai é rico. Mas você já olhou o lado pobre de Dubai? Porque os ricos mesmo não vão trabalhar. Os ricos vão ficar lá sentados, lá no ar-condicionado. Enquanto os operários, os obradores estão ali lutando para que aquela empresa cresça, não é? Tipo, eu fiz, por exemplo, um vídeo para Macaferri, que é que faz estruturas na rua. Não sei se vocês já viram proteção para não cair os barrancos. Os diretores lá de terno, tudo cheirosinho, mas os obreiros lá colocando pedra. E se não tivesse os obreiros, o que vai acontecer, né? Por isso que eu falo, a reflexão é dar oportunidade para todos, não só para mim. Tem pessoas que só vem a mim e o vosso reino nada, como dizem, né? Eu até aprendi essa frase. Então, assim, dar oportunidade para todos. Então, não pense você que você vai chegar numa cidade que você vai prosperar e todo mundo está prosperado. Sempre vai ter as pessoas pobres e ricas. E compreenda, você é cristão, né? Riqueza e pobreza é dom de Deus. Você vai permear entre os dois. A sua visão tem que ser ampla. Você não pode depender só de riqueza, só de pobreza. Você tem um objetivo maior, que é a sua alma. Essa carne, tudo que você construir aqui vai ficar. E a sua paz de espírito e a sua alma, né? Muitos não acreditam nisso, mas se você é conservador e cristão, isso é essencial você acreditar. Se você é conservador, de direito é cristão, que conserva os princípios cristões. Você tem que saber que você tem uma alma que vai prestar conta a Deus. E você está cuidando da sua alma, somente do seu corpo, somente da sua vaidade. Existem vaidades, sim. Tudo é vaidade. Essa camisa é vaidade. Esse microfone, essa câmera, esse vídeo que você está assistindo é vaidade. Só que são vaidades que não atrapalham a nossa alma. E no final, o dia que você morrer, o que vai acontecer? Pense nisso também. Procure avalorizar mais os seus valores cristões, que você será uma pessoa segura e sempre terá a proteção divina sobre ti também. Já estou até quase pregando aqui para vocês, né? É assim mesmo, viu, gente? É gostoso que a gente fala de tudo aqui no canal. Vamos lá, risco de assalto. Aí aqui classifica como alto. Assaltos e roubos também acontecem em Assunción. Mantenha os objetos de valor, dinheiro e cartões de crédito em um lugar seguro. Evite carregar grandes quantias de dinheiro ou usar joias caras. O que eu falei antes sobre joias caras, né? Considere carregar dinheiro e cartões bancários em bolsos separados e só leve com você o que você precisa no momento. Isso aí é comum em qualquer lugar, né? Hoje em dia, inclusive, dinheiro nem existe mais quase. Então, assim, evitar joias caras, andar com pouca coisa. Não precisa andar com muita coisa. É mais seguro você deixar no apartamento, no prédio, na sua casa, você estar aí trancado, do que você andar com tudo aquilo na rua com medo de ser roubado na sua casa. Que isso não vai acontecer. Talvez o assalto é alto até o risco por conta dessas coisas. Porque o ladrão está procurando uma ocasião para ele se aproveitar daquilo, embora com aquilo que é seu, né? Que não é dele, que ele não produziu isso. Existe em qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, onde você imaginar que tem, existe. Não sei lá na Arábia, lá, porque eles arrancam a mão fora, né? Mas, mesmo assim, ainda existe alguém que rouba sempre, né? E o maior ladrão é aquele que rouba o que você tem aqui na mente. O objeto você consegue de novo. Mas o que tem aqui, ó, que rouba o seu sentimento, que põe depressão na sua mente, esse é o maior ladrão da sua essência. Inclusive, quando você é iludido com algo. Então, não se iluda. Você vai ao Paraguai viver a sua vida. A sua vida sempre, eu escrevi uma época assim, muitos não conhecem, mas eu escrevo algumas coisas. Que a vida sempre foi vida, ela sempre vai ser. Você sendo pobre sem nada, ou sendo tu rico com tudo, a vida vai ser sempre a mesma. Você vai acordar de manhã. Você já parou para pensar sobre isso? Quando você acorda, que você inala o ar, ele vem e sustenta o teu corpo? E vocês viram que somente o ar é que sustenta o oxigênio e que sustenta o nosso corpo. Se faltar oxigênio por cinco minutos, o que acontece? O corpo se acaba, a alma vai embora, né? Eu até lembro agora da mostradinha. Bom, então, lá é bom você sempre andar de olhos abertos, atento. Para que que a pessoa anda mexendo no meu Deus do céu, que raiva dá isso na cidade por aqui. Eu ando todo mundo aqui no celular, aqui, nem olha para frente. Às vezes é atropelado, bate em alguém. Essa geração está terrível. Encontra qualquer obstáculo e não consegue, porque está alienado no celular. Alienado mesmo. Então, pense um pouco, deixe um pouco essas coisas de lado. Alienado com política. Gente, política não vai te dar nada de bom. Tem gente lá brigando e às vezes os políticos estão lá juntos bebendo um champanhe, um vinho lá de cinco, seis mil reais e a gente aqui brigando, né? Então, tudo isso é muito bom. Risco de terrorismo. Os ataques terroristas em Assunção não podem ser descartados. Embora improváveis, podem ser indiscriminados. Inclusive em locais frequentados por expatriados e viajantes estrangeiros. Explore o ambiente político antes de sua viagem. Isso aqui é uma coisa que é uma ilusão, né? Nunca vi risco de terrorismo lá em Assunção. Isso aqui é coisa de alienado. Acho que não tem isso não. Pelo amor de Deus, né? Risco de golpes. Isso aqui sim, talvez tenha. E dizem ainda aqui que é alto. Os golpistas podem caçar seus cartões bancários. Então, você precisa ter um cuidado especial ao sacar dinheiro em caixas eletrônicas. Tome cuidado ao tirar quantias em caixas eletrônicas. E sempre que possível, use máquinas que não estejam na rua. Olha só. Então, aqui a própria palavra já falou, né? Risco de golpe, tomar cuidado, anti-golpe, essas coisas. Nós estamos falando de Assunção. Para quem entrou aqui no meio do vídeo, não teve paciência de assistir. Porque uma das dificuldades das pessoas é assistir o vídeo até o final. Gente, não tem paciência. Vai pulando o vídeo. Coisa informativa. Eu vou te dar algo. Eu só prosperei na minha vida. E aqui no Brasil, eu prosperei. Eu posso falar que eu prosperei aqui no Brasil. Vindo do Paraguai sem nada, sem destino, sem dinheiro. Eu cheguei aqui e tinha um real no meu bolso. Hoje eu tenho a minha casa aqui na cidade de Jundiaí. Uma casa que é minha. Tenho o meu carro. Tenho os meus equipamentos de trabalho. Tenho o meu trabalho. Tenho o YouTube, o meu canal. Várias frentes que eu construí ao longo desses 15 anos que estou aqui. E eu vim do nada. Uma pessoa que não tinha nem cultura. Porque eu não conhecia nada. Mas eu criei isto. Então, esses 15 anos, esses 16 anos para mim, agora que eu estou recebendo algum fruto com a ajuda de vocês que estão indicando o meu canal. Meu canal também é monetizado. E eu preciso ainda terminar a minha casa. Tenho a minha casa, mas estou finalizando ela. E quando eu finalizar, vou alugar ela aqui e vou morar no Paraguai. Então, assim, tudo a gente constrói com o tempo. Então, não adianta também você dizer assim, ah, eu vou chegar lá e vou começar e vou fazer isso e aquilo. Não. Tem que ir devagar, com calma, sem pressa, sem estresse. Tente incrustar na sua essência a essência de paraguaio de ser. Ou paraguaia de ser. Porque Paraguai foi um país construído por mulheres. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Erguido da cinza pelas mulheres. Vou trazer um vídeo especificamente sobre isso. Então, você tome cuidado com essas coisas de sacar dinheiro, de ficar de boa, tranquilo, né? Risco para viajantes mulheres. Isso aqui é aquela questão lá de estupro, essas coisas. Então, as mulheres que viajam devem estar cientes de que receberão muita atenção indesejada dos homens paraguaios. Isso, talvez sim, talvez não. Isso em qualquer lugar, né? Isso é principalmente uma brincadeira inocente na forma de gritos ou assobios. Isso acontece muito na nossa região. A mulher passando, os caras gritam, elogiam, assobiam, né? E é tipo quase que uma coisa normal. Não é tipo um assédio, nada. Mas tipo, aqui no Brasil, hoje em dia, tudo vira assédio também, né? É bem complicado essa parte. É um tema delicado que eu prefiro nem comentar, né? Porque eu não sou mulher para estar no lugar de fala delas. Mas isso, infelizmente, acontece ainda no Paraguai muito, né? Mexem com as mulheres e, às vezes, algumas não gostam, outras não, né? Mas é bom sempre evitar o conflito, né? Se não te fez nada de muito grave, deixa para lá, né? Melhor coisa. Então, as mulheres vão sempre, às vezes, sofrer isso. Mas você que é mulher, que é cristã, que é direita, você sempre vai se impor, né? Você não vai deixar ser vencida pelos encantos do maligno que chegará à tua tenda, não é? Então, Assunción é realmente segura? O que você acha com tudo que eu trouxe aqui? Você agora vai colocar isso, você vai definir isso contigo. Será que Assunción é segura? A cidade é considerada uma das mais seguras da região. Eu estou lendo aqui porque eu trouxe roteiro mais fácil ler aqui e falar com vocês, né? A taxa de criminalidade é média. A maioria dos crimes envolve pequenos furtos, roubos de automóveis, tráfico de drogas e suborno. Então, são esses a maioria dos crimes. São pequenos furtos, roubos de automóveis, tráfico de drogas e suborno. Mas, hoje em dia, também, esse negócio de roubo de automóvel está bem difícil porque tem bastante carros novos sendo vendidos a preços muito bons. Bom, a prostituição é um problema óbvio à noite nas principais avenidas do centro da cidade. Isso aí é também uma coisa muito corriqueira em qualquer cidade do mundo. Isso existe, né? E não tem muito o que fazer, né? Devido a baixo número de turistas no Paraguai em geral, os visitantes provavelmente não serão o alvo específico de criminosos. Então, quem fala que tem baixo número de turistas no Paraguai, então, você não vai ter muito alvo em você de criminosos, se você ser alvo de criminosos, né? Outro perigo são os ladrões de motocicletas que arrancam o saco dos transeuntes no cruzamento. Por exemplo, você está no cruzamento lá parado, os caras chegam de moto e falam, leva o seu negócio e vai embora. Tipo, é isso aí. Tenha cuidado e mantenha as mochilas e bolsas com você. Isso aí nós já falamos, dá para você ter esse cuidado. Não carregue muito dinheiros e joias. O povo gosta de uma joia, né? Diz-se que os carteiristas predominam nas ruas movimentadas do centro da cidade, perto de hotéis caros. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está perto de um hotel caro lá, você sai com as suas coisas lá e as pessoas te roubam. Tenha especial cuidado ao atravessar as ruas de Assunción. Tenha especial cuidado com isso. É até cuidado, é normal, né? A maioria dos motoristas não responde aos sinais de trânsito e não usa os indicadores de direção de seus veículos. Quer dizer, eles estão nem aí para sinal vermelho e às vezes não dão seta. Isso é verdade, tá? Isso acontece muito. Eu até falo assim, que aqui na minha cidade mesmo, em Jundiaí, os carros, acho que os carros que não têm seta são mais baratos, porque ninguém dá seta. O CDC dos Estados Unidos recomenda que todos os viajantes de Assunción recebam uma vacina contra a febre tifoide antes da viagem. Então, aqui também está bem explicado. Nem vou explicar muito sobre isso, né? Vamos ver aqui outra. A dengue é frequentemente um risco que se ocorre ao viajar para a capital paraguaia. Infelizmente, nenhuma vacina para isso existe atualmente. Então, lá a dengue é algo frequente. Então, tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente tem a dengue lá, né? E acontece com muitas pessoas isso. Então, tomar cuidado sobre isso. E lá não existe ainda vacina. Não existia. Não sei se agora já existe. Para evitar doenças propagadas por insetos, certifique-se de usar repelente o dia todo. Sem exceção. Os mosquitos são implacáveis. Às vezes, você pode encontrar uma fraude policial quando eles pedem seu passaporte para verificar a identidade. Tomar cuidado com isso, que infelizmente acontece, né? Fraude policial, pega seu passaporte, quer te tomar dinheiro. Então, toma cuidado com isso. E então, eles extorquem dinheiro por seu retorno. Neste caso, leve apenas uma cópia do passaporte e não forneça o documento original. Olha só que interessante. Então, você chega lá, mostra a cópia do passaporte e não dê nunca a original. Só a cópia, né? Aqui eu vou deixar um quadro para vocês. Vou até fazer um print aqui já desse quadro. que eu vou deixar aqui especificando essa comparação aqui com outras cidades sobre a segurança de Assunção. Ok? Já fiz o print aqui. Então, vamos aqui para baixo. Vistos. Vamos falar um pouquinho sobre vistos. Um cidadão estrangeiro que deseja entrar no Paraguai deve obter um visto, a menos que seja cidadão de um dos países elegíveis com isenção de visto ou de países cujos cidadãos recebam um visto na chegada. Um passaporte válido é obrigatório. Então, assim, um estrangeiro vai precisar de um visto e aí tem o passaporte válido também. Isso aí é tranquilo, né? Moeda. Todo mundo sabe que a moeda é o Guarani Paraguaio. O Guarani, né? Do Paraguai. O clima, aeroportos. Bom, a gente falou sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui também um gráfico da temperatura climática de Assunção. Vou mandar um print aqui também. Deixa eu já fazer já aqui esse print que seria a temperatura climática de Assunção. Fiz esse print. Esses dois eu vou deixar aqui no vídeo e eu vou encerrar aqui este vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem explicativo. Trouxe bastante coisas aqui. Falamos sobre bastante coisas. Espero que vocês gostem deste vídeo de hoje. Se você está gostando, deixe seu comentário e me fale de onde você é, de onde eres. E eu te ajudarei se você necessitar de algo e pedirei para vocês, se gostaram do vídeo, deixar o seu joinha, o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas e ajudar esse canal a crescer, a ter bastantes inscritos. Eu serei muito contente com vocês. Tenho um canal de espanhol que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem lá e aprenderem também espanhol. Lembrando que dou aulas particulares de Guarani e Espanhol para quem quer viver no Paraguai e falar fluentemente esses idiomas. E assim encerro aqui este vídeo. A問 매ú, é estranho e me é agüera em um dia em Kill. Usa mais alguma coisa que eu vou deixar o próximo vídeo de baixo, 爸, eu sou aquele que vê. A Boa